Vocês sabem que a rede, na nossa rede, nós temos o cuidador, mas para que esse cuidador seja solicitado, precisa que seja feita a autorização pela família, né? E para alunos com deficiências, cuja as limitações, ele acarrega dificuldades de caráter permanente ou temporário no cotidiano escolar e que não conseguem realizar com independência a autonomia dentro dela, sendo adicionado a alimentação, a higiene bucal e íntima e a utilização de banheira e a alunação. Bem como a administração de medicamentos, né? Constantes pela pesquisamento que, mediante a autorização, expressa a sua responsável. Então, quando que eu vou solicitar esse cuidador? Quando eu percebo que esse meu aluno, ele não consegue, por exemplo, pegar uma merenda sozinho, que ele não consegue utilizar uma ilha sozinha, tá? E muitas vezes é confundido o cuidador com o professor auxiliar. Toda essa parte da legislação, da resolução 61, vai ser passada para vocês, tá? Então, nós vamos ver que caminhar, tá bom? Outra coisa importante, falar da, sabe, que gerente, nós não temos esse ano, sabe? O ano passado, por exemplo. Delícia, voltando um pouquinho no nosso cuidador. É possível que um aluno, ele possua dois profissionais, por exemplo, um cuidador e um professor interlocutor? Sim, sim, sim. É, porque, por exemplo, o nosso cuidador, acho que vocês já conhecem bem, no caso da Larissa, né? Que apresenta, a gente tem que ter tido aqui, né? Alguma outra deficiência, junto com a, com a turdeza. E ela tem problemas, às vezes, que ela tá gerando mal, ela não consegue ir no banheiro sozinha, ficar constigada. E agora, principalmente, que ela tá com um interlocutor homem, né? É mais difícil um pouquinho, né? Só pareceu pelo lado, mas, às vezes, seria interessante ela ter um modo profissional. Você falando da minha agora, né? De um banheiro e tal, e que ela teria a possibilidade de ter um segundo profissional com ela. Que não seria interessante. Mas ela tem um... Ela tem... É, mas ela tem que ter tido aqui, 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 mas ela tem A itinerância, o ano passado nós fomos uma itinerância no Altamir, quando que se faz a itinerância. A ausência de espaço, que nós não temos espaço numa sala de recursos adequada, comprovada, é de caráter transitório, visando ao desenvolvimento de atividades gerais ou específicas, mediante as ações de apoio e complementação, ou supremização pedagógica. É a turma de cinco alunos, duas a oito aulas semanais, atribuídas a professores especializados. Aqui seria a sala de recurso, na unidade do projeto, contendo o número de alunos a serem atendidos, justificativa para o atribuimento, dados completos de cada um a ser atendido, nome, NA, série, ano, escola de origem desse aluno, horário de aulas da classe comum, laudo clínico ou pedagógico, que justifica o atendimento, plano de atendimento com informações sobre local, horários e impulsões disponíveis, e parecer favorável pelo ensino responsável da unidade escolar. Nós temos uma classe regida por professores especialistas que fica na escola perto de Campos. uma única classe, excepcionalidade e caráter sustentivo de candidato do primeiro ao quinto ano, oferecido no contexto da educação inclusiva, alunos da idade até 17 anos, que apresente deficiência intelectual, com necessidade de apoio permanente pelo asilo, ou de deficiência múltiplos e transformos globais de desempenho, que não se beneficiariam da escolarização no meio do lado, com exigência de apoio muito substancial. Indicação por meio de avaliação da equipe multiprofissional, do núcleo de apoio pedagógico especializado, CAP, e o contato dos recursos pedagógicos necessários para permanência da sala comuns do ensino recusado. 154-19 en 2015. Bom, aqui nós vamos falar, quem só sabe a nossa, quais são a, ter aqui a responsabilidade de professores especialistas, da sala de recurso e inteligência e da classe regida pelo professor especialista, tá? Ateneu ao aluno, o aluno da educação. artigo 9 professor especializado que ativa em sala de recursos que mereça ou classe regida do professor especialista responsabiliza se ativa por atender o aluno público-alvo da educação espiritual na conformidade que estabelece esta resolução participar da elaboração atender o aluno participar da elaboração da proposta pedagógica da escola realizar a avaliação pedagógica inicial dos alunos público-alvo da educação especial que dimensionará a natureza e o tipo de atendimento imitado, além do que é necessário a sua guia-visação elaborar relatórios descritivos da avaliação pedagógica inicial, elaborar e desenvolver o plano de atendimento individualizado integrar os conselhos de classes, ciclo, âmbito, sério e tema oferecer apoio técnico e pedagógico ao professor da classe aulas de ensino regular indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade bem como estratégias e metodológicas participar de ações de formação contínua manter atualizados os registros de todos os atendimentos efetuados com instruções estabelecidas para cada ato orientar os pais responsáveis pelos alunos bem como a comunidade quanto aos procedimentos em caminhamentos sociais culturais, laborais e saúde participar das demais atividades pedagógicas programadas pela escola alguma dúvida isso se faz mais com as salas de recursos e a classe regia mas também os professores interruptores também tem uma responsabilidade de noção a isso quando chega esse aluno na escola verificar toda a documentação se ele está na provérsia se ele tem esse laudo mas não queriam não, a escola não, agora não o que é essa? o que é? se liga qualificação de memória nas escolas na revista com o aluno e também esses correlatos secretário de educação fundamento da legislação que regulamenta a língua brasileira e considerando a necessidade de assegurar atendimento adequado ao aluno com dificíça auditiva surto ou surto sério proporcionando acesso aos conteúdos curriculares desenvolvidos em ambientes escolares resolve o artigo será atribuído às aulas e docentes para atuar como interlocutor de duas das linhas e sinais na unidade escolar contra um aluno articulados em anocérebro e ensino fundamento inclusive na educação de jovens e adultos veja com deficiência auditiva surto os surto sérios e que utilizem a língua como forma de comunicação observada na presença e resolução o artigo 5 o professor interlocutor cumprirá o número de horas semanais correspondentes da carga horária da classe ano sério teve que irá pior inclusive nas aulas de informação física mesmo quando ministrava com contatúrio das aulas da classe participando do desenvolvimento das atividades idáticos pedagógicas criadas o artigo 7 cabelada de atividades de atividade de ensino como ver o leitura técnicas aos professores interdutores que são tendo o preceito da imparcialidade diante da autonomia e de atuação que eu presentei o professor da classe ano sério teve este boa não interferência no desenvolvimento da aprendizagem dos demais aqui Paulo então o professor de libras língua portuguesa o interlocutor tem uma profissão viabilizar a comunicação entre o professor titular e os estudantes que possuem algum tipo de deficiência auditiva sua função é interpretar como talibras as atividades lidadas pedagógicas e culturais desenvolvidas em sala de aula permitindo acesso aos conteúdos curriculares o professor interlocutor não é um simples interlocutor pois ele precisa ter uma metodologia própria para que um possa atribuir para ele saber que possa interlocutor e o professor da sala recular o professor interlocutor deve mediar a comunicação dos conteúdos abordados pelo professor da disciplina correspondente e o anúncio cabe ao professor na disciplina específica explicar de maneira clara e objetiva o conteúdo para que o professor leve o aluno com eficiência do consulto a compreender através do uso da língua tudo bem? Muitas vezes tem imagem não só na língua imagens imagens também sim eu vejo que a dificuldade dele é da língua na língua não só ficar só na língua porque não se montar imagem ele não consegue na verdade vocês têm que fazer essa adaptação muitas vezes né? eu peço né? o professor fazer essa adaptação para ele é do outro lado para que vocês mas não fazem né? é do outro lado mas é do outro lado o menino deve dar 5 minutos para que o aluno pode fazer algo de consumo compreender é necessário que o professor interlocutor também compreenda a proposta da aula para isso é importante que a ajuda de algo constante livre o professor deve ser livre e o computador é a precegar que o computador tenha acesso a um material que será utilizado durante as aulas dessa forma ele quer se criar a sujeição do objetivo não tem acho que isso aí tem necessidade de professores de hora de volta de qualquer mais de tempo nós tivemos só em um equipe de tarde chegar lá nós tivemos ano passado eu tive no Genésio né? e tive até uma reunião com os interlocutores de lá e eles solicitaram a minha ajuda para estar conversando não só com a coordenação mas também com esses professores a Denise percebeu ganhar o erro se você quiser relatar não é tudo que a gente está falando aqui quando ela foi nessa reunião ela ela ficou um susto com alguma com os professores com a posição deles mas não é eles usam e não fazem e ela falando e explicando ela se você quiser e ela assistiu aula que nós pudessem auxiliar os professores nesse processo de adaptação que está na nossa atribuição tudo bem terminou o recado tudo bem daí ela falou aqui agora vocês estão aberto para que vocês conversam com os interlocutores não tem nenhum professor aí eu não contente tem bastante que faz aí eu não contente falei assim levantei falei professores estamos aqui aguardando que vocês venham nem vão ver passaram minhas 10 minutos eu levantei fui de mesa em mesa e nem outro professor ainda não ajudaram e a resposta falaram assim da gente não fiz não faço não faço esse vídeo eu posso comentar na realidade os professores das matérias eles não preparam porque eles acham que porque eles são formados naquela área então eles já tem tudo na cabeça como cada aula cada dia que vai passando eles vão dando textos relacionados ao que eles estão trabalhando então eles vão preparar como eles vão passar alguma coisa para a gente se adaptar sendo que eles não tem é uma das coisas assim que me chamou muita atenção quando eu estive lá no genérico pessoal foi exatamente isso a minha fala foi uma fala muito simples é assim é o direito do aluno como assim do interlocutor que está ajudando esse aluno ter esse material antecipado para que se possa ajudar o aluno porque qual o nosso objetivo é que o aluno entenda aquilo que está sendo passado em sala de aula na verdade e nós tivemos o professor ele não tem o aluno como aluno dele é como se ele passasse a aplicação somente para o interlocutor se o aluno não veio hoje seu aluno faltou seu filho não veio hoje se ele faltou seu filho até isso que eu terminei ou tem uma revista antes de dar ou em ter que você né enquanto a gente tocou a gente a gente tem e a ele jogava a portadora falou assim ó seu aluno na primeira prova você escolhe ou faz uma habilidade da prova aí é uma escolha não é uma escolha é uma obrigação deles daí eu queria saber se nas autêns que eles têm dessas várias disciplinas é focado nesse tema é adaptação é agora percebe que eles não ouviram isso quando você fala a gente fica focada com o que não é da minha boca é assim ela ficou muito assustada ela esperava o melhor eles entenderam que eu vou virar só agora a excelência é muito grande só ele está mais ou é alto é ou nem essa é o querer essa não mas outras ficam engraçado ah vocês como não é que não é só um problema do sim nós temos problemas na sala que ele fez sabe que muitas vezes o professor da sala de recurso está fazendo essa adaptação ajudando esse professor a fazer adaptação porque muitas vezes ele também ele acha assim ah ele vai lá na sala de recurso o professor vai dar conta sabe o que acontece eu tenho graças a Deus eu tenho vários mas eu tenho alguns aí assim duas ou três vezes por dia você tem que descer correndo atrás de material para dar o que está ali na hora aí dá impressão que você não está fazendo nada você está saindo fora da sala entendeu e aí para passar a gente como tirar um chefe na escola ou nem não tem que não tem que não tem que não que eu só esse ele vai ficar no nosso site da nossa site Então, não é só vocês que vão ter acesso a isso, todos terão, inclusive escola, coordenador, é uma maneira que a gente está sinalizando que precisa ter vistas algumas coisas nas escolas. Cabe ao interruptor ser imparcial, flexível para selecionar as ideias pertinentes ao mundo, fazendo com que algum com deficiência obtida o surdo, compreenda e jamais devem, ou dar informação na sua autoria, o que eles fizem, acham sobre isso. Bom, agora eu vou falar uma coisa muito importante, não só para os nossos interruptores, mas também para todos os professores e salas. Eu tenho ido visitar, visitar não, eu tenho sido acionada para ir fazer várias avaliações nas escolas, com alunos com suspeitas de TI, com alunos com suspeitas de outras deficiências, que ainda as escolas se pedem, não sabem o que fazer, não sabem como proceder, tá? Então, o que você vê? A primeira coisa que eu chego nas escolas e peço, quando tem esse aluno laudado ou não, é o pontuário desse aluno. Aí eu vou verificar primeiro, ele está cadastrado na promessa? Então, muitas vezes, esse aluno está cadastrado. É essencial que os nossos alunos estejam cadastrados na promessa, de todos, tanto dos interlocutores, como da sala de recurso. Aí vem uma outra coisa, esses alunos têm laudo? É isso. Não só uma coisa sobre o aluno? Se você, eu pelo menos, pode ser ignorância da minha parte, mas eu, na medulação, o aluno não é uma coisa, não está pedindo o aluno para mim, se possível, entendeu? Nesse ponto que eu queria chegar. Você pode até ter um aluno clínico, né? Que não tem círculo, entendeu? Agora, às vezes, você está deixando de atender alunos, isso eu estou falando de uma maneira geral, tá? Por qual se bem-vindo círculo. E toda a vida foi essa discussão. E toda a vida foi essa discussão. E aqui não está escrito nada de círculo. Sabe? Então, eu acho que a gente já não deixa cair direito. Se descrito lá, não se incomoda. Porque, às vezes, você está prejudicando a criança. Desde que seja da... Olha, eu entendo exatamente isso que você está falando. Mas, o que eu tenho visto também, às vezes, tem até o laudo do psicólogo. Você até colocaria esse aluno numa sala de recursos. Mas, não entende que a mãe tem que procurar esse palco. Você entendeu? Não, sim. Agora, o que está acontecendo? Não seja obrigatório. É isso que eu queria chegar. Agora, o que acontece, muitas vezes, é que o nosso aluno que está indo para a sala de recursos, o CID dele não corresponde com o público-alvo da educação especial. Não. Mas, é assim que, quando você fala, você tem o CID, o CID, o CID, o CID, o CID, o CID, o A, naquela parte. Só que, nós temos alunos com outros tipos de exercício, né? Sim, junto. Que a deficiência dele, a carreta, a deficiência do CID, o CID, o CID, o CID, o CID. Exatamente. Então, quer dizer, a gente vai ter a maior CID, o 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 CID. A frequência do aluno, que é muito importante, né? Se ter essa frequência do aluno, tu disse que veio na minha escola, que o diretor chegou para mim e falou assim, Então, esse meu aluno, o CID, ele não está vindo, o interlocutor está ficando aí. Então, é uma coisa que tem que, como a Roseli mesmo falou, está indo atrás dessa família, sabe? E assim, se você percebe que está complicado, é falar com o diretor para que se tome providências. O que não pode é esse aluno ficar faltando da escola e não tendo atendimento, tá? Mas, porra, desculpa, eu acerguei com relações, caso o meu aluno, que ali está faltando, eu tenho essa condição de entrar e montar a escola, vai te sorrir o interlocutor. É, você comunica, é que é assim, cada escola, tem escola que te dá um suporte, né? Um suporte, fala assim, não, dá vontade, pode ir lá. Porque aí que eu vou falar do prontuário, o portfólio, o quanto é importante, nós temos tudo sobre esse portfólio. Aí você não precisa nem entrar na secretaria, nem entrar no prontuário. Agora, existem escolas que não, que eles querem que passe pelo coordenador, pelo diretor, que é o correto. O correto é esse, né? Mas, às vezes... O importante para mim, no meu caso, é o aluno. Você comunicou a coordenação. Até porque, assim, cai naquela velha história, ele não é meu aluno, ela não dá escola, não dá escola, só o aluno normal. Então, o aluno normal, desculpa, o aluno, falta, o excesso de falta, tem a crise. Mas, às vezes, é como o que eu chamo? Não, deixa. Mas, às vezes, pode, há escola, solicitar que você faça a escola. Tudo vai depender, mas você é, se é, se há escola. Coordenação, mediação, tensão. Sim, mas não é assim, a educação, vocês podem ter um momento. Isso, mas não que seja o que eu chamo? A subvenção é a comunicação. Se eu cobrar por isso, eu não posso. Isso, isso não é uma obrigação. A sua obrigação é o que eu chamo? A obrigação é o que eu chamo? A obrigação é a falta de estar contando. Não, 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 não. Muitas vezes, é o mediador que eu estava fazendo essa ponte. Nós temos escolas que não têm, se me lembrar. Obrigada. 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 Com a psicóloga, nós realizamos um relatório, tá? Dentro da área da psicologia, existe a suspeita da deficiência intelectual. Nós, sim, podemos estar destacados para estar presentes dentro da escola para fazer essa avaliação, nosso, a psicóloga, para realizar os testes. E ele tem um patente efeito. Não, nesse caso, a gente sabe disso, entendeu? A gente está careca de saber disso aí. O que a gente cobra dele não é de hoje, tá? Não é de hoje. Ele sabe, estou falando de nada. É que cobram uma coisa da gente que não está na legislação e, às vezes, você está deixando de atender a criança por causa daquele bem-vindo número. E, outra, a nossa clientela, entendeu? É clientela com o indivíduo com o nome baixo. Então, eles estão na fila do posto. Então, a gente está. Exatamente. Segura. Então, é isso que a gente está cobrando. Agora, que a parte física não é de novo. A gente está cobrando mais a parte médica, entendeu? Esse é o caso. O Renato, em situação, não pede a que cobro e os pais não conseguem. E com anos a fila do posto. Entendeu? Quem tem condição financeira, mas no particular, está inquisito e não sai com a nutricida e não. Você sabe muito bem que isso, como nós sabemos. Você fala para a mãe e a mãe, se você está o frontal, mãe, se tiver dinheiro, vai lá, paga. Oi? Uma consulta e sabe disso. É nesse sentido que a gente fala, entendeu? Agora, que a parte clínica é diferente da parte médica. É isso que a gente sabe. Mas, como sempre se aceitou o parecer da parte clínica, entendeu? É isso que a gente está falando. Sabe? É isso que a gente questiona, de não ter, já que está um tanto de legislação e legalidade da coisa, fica uma coisa que não está lá. Agora, se a gente perceber que aquela criança não é caso, claro que a gente não vai atender. Entendeu? E outra, se o longo da parte clínica até conforta. Isso daí, inclusive, divide a responsabilidade do nosso homem. Entendeu? Divide a nossa responsabilidade enquanto profissional. Não é meu parecer enquanto profissional. O que a gente adiciona é esse bendito número. Entendeu? Que é atachado na testa da criança. Carga 5. É isso que a gente adiciona. E é a coisa mais difícil que os pais conseguirem. A gente não tem fila de ponto, né? De dois meses, um ano. Fila de ponto é de dois anos, três anos. É isso que está aí que a gente diz. E a criança vai crescendo, viu? E a criança vai crescendo. Ela faz a diferença de um ano, por dois anos, por dois anos, por dois anos, por dois anos. E quando você vai ver a criança é que está perdida. Eu vou chegar na parte K. na parte de baixo. Ao resolver algumas modificações, no sentido assim. Quando vou passar por vocês, existe a suspeita, eles vão fazer a apagação. Aí nós vamos tomar as proibências que você sua. Cada caso vai ser analisado, tá? É isso aí. Você também dá pra mim? Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigada.